Música Cada vez que nós ouvimos uma mensagem espírita, nós glorificamos o trabalho de Allan Kardec, nós lembramos com respeito, com carinho, o trabalho daquele Espírito forte, amoroso e leal a Deus e a Jesus. Todas as vezes em que nós estudamos ou ouvimos a mensagem espírita, nós atentamos para o trabalho do Cristo. Dia 2007 anos, junto àquela humanidade tão ignorante de Deus, tão atrasada do que fosse a irmandade humana. Muito menos entender que a humanidade é Espírito reencarnado. E a gente vai acompanhando mentalmente, de forma emocional, tudo que o Cristo fez por nós, pelo povo daquela época e de hoje e de sempre, é quando nós nos sentimos tão pequenos, tão faltosos. Imagine com Deus, com Jesus, nem nos atreveríamos a dizer, mais faltosos conosco mesmos, entre nós que estamos aqui buscando o nosso progresso. E será que a humanidade está aqui procurando progredir? É uma minoria que pensa assim. A maioria pensa no sucesso material, no sucesso social, nas coisas que agradam, mas que são ilusórias do mundo. A humanidade ainda hoje não é madura para entender a mensagem do Cristo, como não entende a mensagem espírita. O quanto o Cristo trabalhou, serviu por amor, e a humanidade não o entendeu. E veio a doutrina trazer com mais facilidade, já para um povo, acreditamos, mais culto. E ainda hoje o povo não entende Jesus. A luz da doutrina espírita é bem mais fácil. Nós entendermos o amor de Jesus por nós, a sua força, o seu poder, a sua lealdade a Deus. E por lealdade a Deus, Jesus nos ama, nos ajuda. Patrocina a nossa vontade de progredir, de ascender a planos mais altos, de sairmos da faixa da dor, das lágrimas, dos sofrimentos. E o vigiar e orar de Jesus é uma prece. Se nós conseguirmos, durante o dia, por alguns minutos, nos lembrar de Jesus, vigiar e orar, para não cairmos nas tentações do mundo exterior e do mundo interior. Nós estaríamos em prece, nós estaríamos orando, e nessa vigilância, sem dúvida, nós estaríamos amparando, protegendo, entendendo as limitações que são nossas, e dos nossos irmãos de caminhada. Em todos os momentos da vida, nós somos chamados à vigilância, aos cuidados, cuidados com a palavra, cuidados com as atitudes, com os pensamentos também. Mas as palavras ferem, as palavras alcançam. E, às vezes, uma palavra mal pronunciada, como machuca, como maltrata, como faz sofrer. E é preciso, então, a vigilância, o vigiar e orar, e não é balbuciar prece, mas é sentir, é sentir na alma a gratidão a Deus, pela bênção de estarmos num corpo físico. Agradecendo a Jesus e os seus exemplos, a força que ele ainda hoje nos oferece, em nos lembrando do seu trabalho, da prece forte que nos deixou, lembrando Allan Kardec, pela sua coragem de vencer todos os poderes da época, de contrariar todos os poderes do mundo para nos deixar a codificação, para nos deixar o livro dos espíritos, que maravilha! Falando em o homem depois que ele deixa o corpo físico, inédito. Foi quando a humanidade, crendo ou não no espiritismo, passou a entender que nós somos a realidade espírito eterno num corpo físico passageiro. Até então, a vida era uma fantasia, era uma assombração, era uma mentira, era enganosa, era ilusão pura. Depois do livro dos espíritos, a humanidade conheceu que existe realmente um mundo que nós vamos habitar depois de deixarmos o corpo físico. Não é céu, não é inferno. É o resultado das nossas atitudes aqui na Terra. É tudo o que nós estamos plantando. É tudo o que nós estamos semeando. É o que nós vamos viver. É o local, é a casa que nós vamos construir para nós. São as pessoas que vão conviver conosco da nossa afinidade. Mas tudo é feito aqui, não é milagre. E nem Deus vai proteger um e abandonar o outro. Mas, imagina, não é assim, nós, os espíritas, sabem disso. Então, a gente fica pensando assim, quando a pessoa passa no vestibular, fala, graças a Deus eu passei. E aquele que não passou vai falar o quê? É preciso entender. E quando a pessoa dizer graças a Deus, ela entender por que ela está dizendo graças a Deus. Não é só porque ela passou no vestibular, porque o outro filho de Deus não passou no vestibular. Ela está agradecendo a bênção da vida no corpo físico, a feliz oportunidade de poder estudar, a inteligência, a capacidade de aprender, de ler, estudar e aprender. Ela está agradecendo por esse mundo maravilhoso de riquezas espirituais. Não é agradecendo simplesmente porque passou no vestibular. Porque todos são filhos de Deus e merecem passar no vestibular. e aquele que não passou vai dizer o quê? Então, a doutrina espírita é altamente necessária à humanidade sem essa ideia pegajosa de religião, cheia de fantasia, de dogmas, que o vento joga, derruba e quebra e destrói. É preciso entender por que estamos aqui. Para que estamos aqui? É para progredir. Mas fazer o quê? Para progredir. Eu tenho que fazer uma coisa, fulano tem que fazer outra. O meu progresso não é o mesmo do fulano, o meu atraso não é o mesmo atraso do ciclano. O fato é que todos nós aqui estamos para fazermos o nosso progresso em direção à espiritualidade superior, aos planos superiores, onde há verdadeiramente a felicidade, a luz, a paz, a alegria e o trabalho pleno de ajuda ao semelhante. É isso aí. Quanto mais você progredir, quanto mais você subir a planos espirituais superiores, mais você vai trabalhar em favor dos que sofrem. Então, a pessoa que se coloca na posição de sofredor é o nosso irmão que está nos dando chance de progredir. não cruzemos os nossos braços, não fiquemos indiferentes à dor do próximo, às necessidades dos semelhantes. A gente pode sempre fazer alguma coisa para melhorar a vida do próximo, cada um dentro dos seus limites, mas pode. Então, toda esta miséria humana que se vê e todos os tipos, miséria de todas as feições, não é só do pão material, é defeito da humanidade. As criaturas estão passando por aquilo porque estão na faixa. É remédio. Não progrede com o amor, vai progredir com a dor, mas isto é problema deles. O nosso é outro. O nosso é de trabalhar e minorar o sofrimento das pessoas. É a nossa chance disso ocorrer. Porque agora a nossa responsabilidade é muito maior do que naquela época triste de dores que Jesus veio para fazer a sementeira do bem. E nós somos o terreno, Deus permita que sim. O terreno onde Jesus jogou a semente e ela brotou. E ela está verdinha, dando frutos sazonados. Por que não? Por que não? Vamos procurar ajudar e dar alimento a quem passa fome e agasalhar os desnudos e levar a luz da esperança aos desajustados do caminho cristão. Que Jesus nos ajude, nos abençoe, nos ampare para que nós sejamos mais pessoas trabalhando no bem, mais pessoas interessadas a conhecer a vida, a vida cristã pela ótica espírita. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde e paz e um amanhã muito feliz assim seja. Amém.